A desestatização do Porto de Santos vai ocorrer no ano que vem e a meta é atrair cada vez mais a presença da iniciativa privada nas operações portuárias. É o que afirma o CEO do Porto de Santos. Nos últimos três anos o governo federal vem empreender uma verdadeira revolução no Porto de Santos. Graças a uma equipe técnica formada por profissionais de mercado, escolhidos a dedo pelo Ministério da Infraestrutura, nós pudemos estabelecer uma gestão eficiente que trouxe o Porto de um patamar de 130 milhões de toneladas movimentadas em 2019 para quase 150 milhões de toneladas agora em 2021. Teremos a desestatização do Porto e a desestatização é fundamental para que o Porto de Santos possa dar um salto ainda maior. O objetivo é que o concessionário privado possa desenvolver novas áreas e certamente ele terá mais agilidade que o setor estatal para fazer com que o Porto de Santos se transforme num porto indústria para que também ofereça novas áreas para novos terminais e com isso possa reduzir o custo do Brasil. Obrigado.